Música 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 Oi 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 pessoal daqui é o Martina para mais um vídeo E bem pessoal no vídeo de hoje vamos trazer aqui League of Legends né, um 5 contra 5 E bem, bora lá então Isto aqui que está com a edição de natal, não é? Ainda. Bem, vamos começar, deixa-me ver aqui por este bairro. A dúvida é o maior inimigo. Até é engraçado, com a edição de natal, com a neve e isso. Minions have spawned. Até ficou bonito. Vamos começar. 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 Eu vou te mostrar o que é que eu vou te mostrar o que é que eu vou te mostrar Do not let your pride blind you Cabro do match Opa, I already know that Agora está a hora de atacar-te de Matins. E você, o que você vive em mim? Eu quero dar nível 4, meu. What the fuck? Dout é o maior inimigo. Se eu tiver mil de dinheiro, vou lá até o outro lado. Meu mestre maior é um mestre eterno. Já está... Nice. Quase. Quase. Quantos esses caras estão usando com insta? Ah não, tá certo. Em cima e em baixo. Isso mesmo. Opa, Tim. Assim não, Tim. Assim não. É um nível 5. Temos quase com 1000 de Gita, né? Ah, temos 1000, mas espera aí. Quase. Quase que eles aguentam sempre. Elas aguentam sempre. Vamos aqui comprar isto. Vamos aqui comprar isto. Quase. 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 Eu acho que o cara tinha visto. Não deixe que o seu orgulho se acolhe. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí